Tá lindo, amor de Deus. Não, mas é simples. Aí eu vou pegar, eu vou assinar... Oi, mãe! Aí eu vou pegar, eu vou assinar esse contrato, tá bom. Passo todos os bens do canário pra mim, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus, isso é crime. Eu prefiro ser preso do que ser pobre. É? Só que se você for preso, tu vai continuar pobre. Igual problema. Pelo menos lá eu como coisa boa, pelo menos eu posso tomar um banho de sol em Páscoa. Um dia eu tava pegando banho de sol aqui, aí saí, tô sentindo um negócio, falei, acho que é uma espinha encravada. Nada, era uma bala perdida. Aí eu tava precisando de um rote, era a mesma cor, peguei e tá aqui no meu dente. Deixa eu ver. É uma bala. Ficou ótimo. O que que houve, Júlio? Chupou limão? Qual problema de chupar limão? Não é bom, não? Eu adoro chupar limão. Faz muito mal, querida. Tendo em vista a dinâmica do seu rosto. Pior que limão, querida, é acerola. Nossa, tá abrindo de chupar limão com acerola. Tô no maior baixo astral, sabe? Tá, baixo astral porque... Tô, graça. Eu pensei em adotar uma criança, né? Aham. Mas é tanto... É muita burocracia. Graças a Deus, eu tava te escutando ali. Aham. E eu e o Sonara, a gente vai adotar uma também, sabia? Jura? É a Grace Kelly. Ué, não era uma? Grace Kelly. É nome composto. Pobre, adoro nome composto. Eu mesmo conheço uma Evelyn Vanessa. E eu conheço um Júlio César, que eu já disse que não, não quero criança agora. Não quero um boneco no meu ventre. Mãe, eu tô vivendo o meu auge físico. Mas... Eu ainda quero rebolar muito a minha bunda, querido. Amor... É... Então, pra rebolar, querido, você me cola uma coisa. Coloca uma coisa nele, porque são dois carocinhos. Eu nunca vi... Ele tem um cozinho pra dentro, ó. Amor, é adotar. Adotar. Presta atenção. Tá, tá. Não. Eu também quero curtir muito ainda, entendeu? Mas quem é que vai carregar o meu legado? O legado, quem carrega, eu não sei. Mas você, velho, uma boa cadeira de rodas te leva. Certo. Cada pergunta, que porra! Ai, sabe... Eu queria era deixar tudo pra um filho. Ah, então é por isso, né, safado? É por isso que eu passei no quarto horário que tava lá dentro gritando. Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! E é safado. Acho que eu sou bomba. É. Olha, Graça, eu vou te falar uma coisa, viu, sogrinha. Fala, fala. É uma pena, viu? Mas eu não tive nem a sorte de ter um afilhado nesse mundo. Mas é uma afilhada. Tu acredita que o dia desse a subaquila tava correndo aqui e ela falou... Júlio, 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 Júlio. Jura? Como assim, mãe? Eu só pedi faz um tempão pra ser padrinho da suba. Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra. Sim? Tem que morar na zona sul. Eu não tenho padrinho que mora na zona sul. Claro, eu não consegui padrinho de zona leste a leste oeste. Tô tão feliz. Graça, eu estou sem palavras. É, eu acho. Pra assinar o contrato, só precisa de mão, não precisa de palavra. Ué, mãe, mas você prometeu pro canário batizar a chubaquira. Era ele que ia batizar. Ela atua... É... Não jogo, mas jogo de azar. Tá. Entendeu? Sogrinha. Oi. Pode marcar o batizado. Eu tô pronto pra assumir essa missão sagrada. Pra mim, sagrada mesmo é a festa. Porque na festa de batizado, eu gosto de estar toda... Aí vou botar uma roupa, eu vou chegar... Obrigado. Tá certo. Oi, oi, fala. Depois da festa de batizado da chubaquira, você pode emprestar roupinha pra Grace Kelly? O aluguel dá 50 reais. Mercenária! É... Eu tenho que arrumar o dinheiro, porra! Porco, chauvinista! Para de pegar fruta, porra! Tá me empanta! Calma! Marraia, porra! Marraia, porra! Meu Deus do céu! Marraia um! Marraia dois! Eu já parei. Eu vou pegar um sol, hein? Eu vou virar as costas. Se eu ouvir um burburinho aqui, vai ter porrada! Olha a assada que eu fico... Eu falei... Opa! Marraia vai... Eita! Lê-lê-lá-lá! Nossa, eu ouvi quando ela faz isso. Lê, lá, lá, lê, gente! Flugia vai destruir, né? Lê, lá, lê, gente! Tchau, tchau.